Hoje iremos iniciar um novo guerra de Kimetsu no Yaiba barra Demon Slayer Onde o meu objetivo é me tornar o Slayer mais forte e derrotar todos os Onis Bom, prontos então pra um novo... Ué, cadê o Kratos? Ah, ele tá correndo ainda Provavelmente né Provavelmente tá correndo ainda, daqui a pouco ele chega e depois de correr tanto Bom, é o seguinte mano, isso aqui é um Kimetsu Guerra, eu acho que é bem simples Vocês já tão ligado como é que funciona, mas dessa vez é um mod, não uma addon Porque, bom, o mod é incompleto É, ele é bem diferente, e eu acho que ninguém é que sabe jogar né Eu não, infelizmente, cê sabe? Cê sabe jogar, Kim? Não, nem eu, cara Cê sabe? Ah, eu também, não, também não sei jogar muito bem não Putz, tamo ferrado todo mundo aí, família Eu só sei como começa, agora como vai ficando mais e mais e mais forte Sem ser tipo, sei lá, com uma nitirin já, eu não sei não Bom, vejo vocês depois então, fechou? Fechou Fechou, é isso Mas na verdade vejo vocês no campo de batalha né Algum momento ou outro a gente vai acabar se enfrentando Essa é a parte interessante Ah, e sabe o negócio aí né? A gente não tem like block mais Agora... É, exato E o engraçado também é, a gente começou no meio do nada Então a gente não sabe nem onde tem uma vila ainda Sim, já tá ficando de noite ó Tipo, vila de Kimetsu nem nada Então, bom, isso vai ser bem interessante mano Vejo vocês então É, vejo vocês depois então Tranquilo Bom, Kimetsu Guerra aí Cara, eu não sei de nada desse mod E opa Calma aí, já achei uma estrutura meio estranha mano Seguindo por esse caminho Mas antes, vou pegar os recursos básicos aqui do Minecraft né Que bom, todo mundo começa pegando madeira E caraca mano, é bem diferente jogar um guerra sem like block cara Nunca pensei que ia ter que fazer recursos do Minecraft Pra poder começar um guerra Tipo, literalmente cara Ae, picaretinha Agora é só pegar pedra Será que eu consigo quebrar bloco daqui mano? Ou é tipo, safe zone? Ou não Caraca, eu consigo mesmo Da hora Caraca mano, já tá noitecendo já velho Mais ou, é, mais ou menos na real né Eu vou ter que pegar pedra logo pra bom Eu derrotar os Onis a noite Fazer aqui agora duas fornalhazinhas Um machado também vai E eu acho que é só Tem como pegar carvão aqui também cara Porque aqui tem bastante E oxi Caraca, olha o que spawnou aqui Que que é isso? Não, não tinha isso aqui aqui cara Acho que spawnou agora mesmo mano Olha que da hora Ai, inclusive eu tenho esse bambu aqui né Dá 6 de dano Mano, calma, uma espada de pedra dá mais dano que isso não Não, dá 5 de dano Mas bom, deixa eu subir aqui cara Que que é isso? Olha, que da hora Vamos ver, o que que tem aqui será? Olha, nossa mano Uma árvore Cara, que árvore linda Se eu quebrar É, drop isso aqui mesmo Nossa mano, deixa eu ver Deixa eu entrar aqui Opa, que que é isso? Tá, é um Ah, é aquele cara lá das poções lá mano Que da hora Será que ele é forte? Ah, moça também Uh, peguei com minha skill Deixa eu ver É, has completed the challenge Oxi, mano Eu completei alguma coisa cara Tá bom, não sei o que eu completei muito bem Mas olha que da hora mano Olha o xin aqui Caraca Opa, beleza mano? E aí cara, tranquilo? Tranquilo Ô velho, entra aqui pra você ver Conversa com a moça que tá aqui Eu peguei É, tinha uma moça aqui Cadê ela? Oxi Será que ela foi pra aqui? Caraca, ah tá aqui Tá aqui, até aqui ó Aqui atrás Aqui na árvore Aí ó Aí ó, tá vendo? Você compra É, então Também não sei o que eu consigo ativar Cara Deixa eu ver Será que é algum ataque? Sei lá É, eu não sei mano Active skill Ah tá Break curse to speak to Tamayu Quem é Tamayu mano? Tamayu esse cara aí? Será que tá aí? Uh, deixa eu ver Ah, achei que tinha a poção feita já Mas não é não Cadê mano? Tamayu Tá, parece que não é com ele mano Ah tá Nossa, eu tenho que fazer alguma coisa Ó, eu tenho uma missão 4 Que é pra entrar na Tagamu Mountain Tenho que entrar numa montanha mano Bom, vou pegar essa cama aqui Pra sei lá Colocar spawn point em algum lugar mano Que eu quiser E bom, nossa Oxe, ele tá sendo atacado Caraca, o cara sumiu Mas bom Tamayu Mountain Que que será que era É, Tamayu Mountain mano Não é Tamayu Mountain É Natagum Mountain mano Eu tô aonde? Total, eu tô no Biome Plains né Será que aqui é essa mountain aqui mano? Eu não sei Sinceramente eu não sei Olha, tem um Olha, mano Vou tentar derrotar um desse daqui mano Será que eles são fortes? Vamos ver Olha, eles são Eles são extremamente fortes É, não foi uma boa ideia eu ter atacado eles Meu Deus do céu Deixa eu até fugir daqui mano Porque eu ataquei acho que um Eu acho que eu ataquei um Slayer nível alto E ele tá me perseguindo mano Meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu até fugi daqui velho Caraca mano Espero que ele me esqueça É, ele não me esqueça tão fácil Ele tá atrás de mim até agora Quer ver? É, tá bom Acho que ele sumiu E agora sim Já está anoitecendo mesmo mano Provavelmente agora vai começar a aparecer os Onis de verdade cara Ih mano Eu tô com Sinceramente Tô com bastante medo E eu acredito eu Que onde deve ter mais Onis É no próprio No próprio bioma do mod Tá ligado? Ou seja Talvez Olha, o que que é isso aqui? Oxi Oxi, vou ver o que é Talvez spawn muito o bioma ali mano Talvez ali seja essa montanha aqui É pra completar a missão Mas agora mano Deixa eu ver o que é isso aqui Oxi, caraca Meu Deus Ah, tem um Onis aqui Meu Deus, calma Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte Caraca, ele é muito forte esse Onis mano Meu Deus do céu velho Calma Mano, não posso ter derrotado por ele não Ai, não, 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 não Não, 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 não Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Calma Come um pouco pra regenerar Regenerar aqui um pouco minha vida Meu Deus, calma Meu Deus do céu Caraca mano Tô com um e meio de coração Caraca mano Calma, calma, calma Vem pra cima Minha vida tá regenerando Caraca, eu não tô Eu não tô conseguindo dar conta de um Onis mano Sério Ah, mas assim eu derroto ele de boa mano Assim na água Aê, derrotei Boa Caraca, consegui Nossa, eu consegui Eita, pô Eu consegui o uniforme Eu consegui Olha, eu consegui uma Nichirin Que da hora E também olha meu coraçãozinho ali Que da hora mano Nossa, eu fiquei com Nossa, eu tô com um jump boost Força Caraca mano Agora sim eu vou conseguir derrotar vários Onis Nossa Olha, eu tenho respiração da água Caraca, que da hora Olha Nossa, que da hora mano Tô com a respiração da água Que legal Nossa, GG mano Agora deixa eu vir aqui Subir pra essa montanha aqui cara Ih, nossa Tem um corvo me seguindo também Acho que é aquele meu corvinho lá Nossa mano, que legal Derrotando um Onis Eu já evoluí bastante cara Bom, deixa eu subir aqui Calma Aê, subir aqui É qual bioma Aqui ó Natagumo Boa É aqui mesmo Natagumo malta Eita, pô Que que é isso? Oxi Que que é isso? Nossa, um bichinho pequeno Não dá nada de dano em mim Bom, então é aqui a montanha Que estavam falando pra eu ir né Então, nossa Aqui tem vários Olha, aqui tem um Oni Vamos tentar derrotar ele Vamos ver Eita, pô Nossa não Calma aí que tem um outro Um outro Oni Isso aqui bem mais forte Calma Olha, usei respiração Boa, usei respiração Vem Toma, vem Vem Eita, pô Calma aí, calma aí Meu Deus do céu Calma aí Eu não posso abusar também Como é que muda as formas Da respiração, sei lá Nossa, minha respiração parece ser muito forte mano Ai caraca, que que é isso? Ai, derrotei, derrotei Derrotei Não, derrotei não Ai, derrotei Agora sim, derrotei Boa Caraca mano, minha respiração é muito forte cara Cadê aquele outro Oni que tava aqui? Parece que ele correu de mim né Não tancou Mano, o problema é esse negócio pequeno Que dá nada de dano Só atrapalha mesmo Mas olha, tem vários Slayers ali também Acredito eu que eles não vão me atacar Até porque eu sou um Slayer né E sim, o meu objetivo é ser o maior Slayer dessa Alba O mais forte E pra isso eu vou ter que derrotar vários Onis Mas olha, eu achei mais dois Onis aqui mano Vamos vir aqui então E eu vou derrotar você cara E toma Vem Toma mano Vem então pra cima É Onis, tá fraco pra mim agora mano Olha que isso Oxi, dropou alguma coisa Demon Slayer Caraca, que da hora Tinha outro Oni aqui Eu não sei pra onde ele foi Mas acho que ele caiu ali pra baixo E morreu de queda mano Olha aqui ó Eu aperto o R Eu vou mudando as minhas formas Tá ligado? Olha que da hora Que legal Será que mais alguém além de mim tem respiração? Mano, eu não sei Oxi, eu competei alguma coisa Reverse Street Go Mizuno Ah, eu tenho que matar algum demônio Tá, beleza Algum Oni ali ó Bem ali Achei um Oni bem ali cara Vamos ver Ah, ele tá correndo de mim mano Nossa, ele é bem forte Meu Deus, que Oni é esse? Caraca, ele é muito forte Calma Vem, vem Nossa, ele tem garras mano É por isso que ele é forte Caraca, meu Deus Eu vou morrer, vou morrer Vou morrer mano Caraca mano Que Oni é esse? Meu Deus do céu Esse Oni é muito forte mano Calma, deixa eu fugir aqui um pouco Recuperar um pouco da minha vida Meu Deus Calma, calma, calma Esse Oni tem uma espécie de garra mano Calma aí Vem aqui então E Floindense Vem aqui então Oni Caraca mano Esse é muito forte velho Meu Deus Eu vou morrer pra esse Oni ainda cara Eu vou ter que tomar bastante cuidado Ele é rápido também mano Ele não é fraco Olha isso mano Ele é muito forte Caraca mano É, morri Caraca mano Que Oni era aquele? Ah, tem um Oni aqui Boa Mas é um Oni fraco agora Eu acho Vem aqui então Ah, mas ele sumiu Putz É porque ficou de dia cara Se eu conseguisse pelo menos Acabar com algum Oni mano Que é a minha missão Nossa, o F5 é bugado nessa versão hein Eu preciso derrotar apenas um Oni mano Só um Mas o problema é que já ficou de dia cara Nossa, mas ô Que Oni era aquele cara Ele não morria de jeito nenhum Ele tinha garras cara Era um Oni bem estranho Uh, subi aqui Tem um Oni aqui cara Ah, ele não pegou fogo Porque ele tá debaixo da árvore Gente então Ah, esse aqui eu consegui derrotar de boa Vem e derrotei Boa Derrotei aqui o Oni E agora? Será que agora tem Será que tem mais Onis aqui Debaixo das árvores mano Vamos ver Parece que não Parece que todos Nossa Caraca Eita pô Que isso Que susto velho Ficou de noite do nada Opa, olha Cara, o que que é aquilo Tem uma casa ali mano Mas tá, eu vou descer ali Pra ver o que é mano Olha meu curvinho aqui mano Que da hora Caraca, que isso Deixa eu ver Será que esse cara dá alguma coisa? Não Nem vou atacar ele Porque ele deve ser bem forte mano Eu não dei conta de um Oni cara Aquele Oni lá Mas bom, olha Tem um Oni aqui E ele é fraco Nossa, olha esse ataque Meu Deus Caraca, acho que esse aqui é o melhor Tá que eu usei hein Mas tá Boa Aqui é o que E Bom, parece que aqui não tem nada não É, aqui só tem É, aqui só Só existe mesmo Porque não tem nada de importante Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou subir ali em cima Daquela montanha de novo E derrotar vários Onis E talvez depois achar alguém Sei lá Pra tirar um Mega PvP Vocês viram que eu acabei de fazer aqui cara Eu usei um Dragão Parece mano Caraca, que da hora Eu matei Eu consegui derrotar aquele Oni Que eu não conseguia mano Esse daqui velho Calma Aqui, vem Olha isso Nossa, olha que da hora Olha que zica mano Meu Deus mano Eu tô muito forte cara Caraca mano Meu Deus do céu Eita pô Olha que Meu Deus Esse aqui eu não consegui derrotar Não, não Sai, 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 sai Pelo amor de Deus mano Aquilo ali eu não consegui derrotar Nem ferrando cara E olha Minha vida já upou pra 4 ali mano Que da hora Tem outro Oni aqui mano Esse aqui agora tá fraco pra mim mano Olha isso cara Meu Deus mano Nossa, minha força aumentou pra 4 Que zica Tem mais Onis ali ainda cara Vamos ver Aqui, calma Vem, vem aqui então Vai, vem, vem Pode vir, pode vir Mano, o que que é você cara O que que é você mano Você acha que você pode me derrotar cara É, porque eu acho que você pode mano Meu Deus do céu Ah não, eu consegui derrotar ele Caraca Nossa, eu upei pra te susto No, que? Ah tá Nossa, eu upei de rank de novo cara E agora minha força é 5 mano Que zica Vem aqui então Tem mais um desse Agora eu sei que eu consigo te derrotar mano De boa Olha, nossa mano Tem vários poderes que eu preciso descobrir também Da minha Nichirin cara Olha, que da hora Esse aqui é o que? Esse aqui é o que? Tem mais um demônio aqui Não sei se é forte Calma, olha Pelo menos o Slayer tá ajudando Aqui mano Vem aqui, calma Vem Nossa Eita pô, o que que é isso? Que é isso? Caraca mano Ele usou alguma coisa Ah, Slayer Você não vai me atacar né mano Meu Deus, meu Deus Calma, nossa Tirou muito dano meu Caraca velho Meu Deus mano Que que é isso? Que que você é cara? Por que você tá me atacando mano? Eu nem quero A gente tá aqui Meu Deus Nossa mano Foi solado Por esse Slayer cara E mano, que que é isso Que eu ganhei? É Anões Anões Isso aqui é corpo de Slayer Não vou comer isso não Tá maluco? Senão eu viro Oni cara Nossa, já tava com medo já mano Olha o cara disso aqui Que bonitinho Mano, eu pedi pro Inecola Spawn Porque agora eu quero testar minha força Opa, um Oni aqui Vou aproveitar e derrotar mano Todo Oni é bem vindo Cadê mano? Qual inspiração sei lá que é A do dragão velho Deixa eu ver Waterfall Splashing Vamos ver Eu acho que esse é Blast Mano, não sei velho Mas eu acho Acho que eu vou usar esse Water Will aqui mano Agora é só esperar o Inecola Porque bom Quero muito testar minha força Kratos E aí Kratos, beleza? Você me transformou em Em Zgr Sério? Caraca Eu tô com sua inspiração também A da água né Opa, beleza e né Calma aí Aham Bom Ô louco Que respiração é essa? A minha? Sim É exatamente Provavelmente Mas eu tinha minha equipe Mano, porque É, eu tinha minha equipe Porque eu quero testar minha força A cara contra você mano Deixa eu ver Nossa, é forte hein Deixa eu ver a minha Deixa eu ver Uh, nossa É forte Mano Mano, como é que você conseguiu tantas inspirações assim? Eu quero testar minha força Ou rever Quero Eu acho que eu sim Eu acho que eu sim É, eu acho que eu sim Nossa mano Que isso Nossa mano Tem muito forte Caraca mano Que isso Tem na rua Como é que você conseguiu? Ah, saca Mano, eu achei a perfeitação que eu peguei Meu Deus A primeira que eu peguei foi da água Cara É, então Aí, essa outra aqui Eu peguei derrotando um cara Que ele veio me batalhar Ele veio batalhar contra mim Beleza, pega aí Vou Não é Valeu pelo impulso Meu Deus Eu vou fugir que eu não vou dar minha respiração pra ele não Eu vou sim Eu vou sim Meu Deus Eu vou fugir que eu não vou dar Nunca que eu vou dar minha respiração pra ele É a única que eu tenho Nem ferrando que eu vou dar Vou me esconder até aqui Então né Sai Não Não, não vou dar Valeu pelo impulso de novo Meu Deus Como é que esse cara me achou Calma aí Vou até fugir um porra aqui Que eu não vou dar minha respiração pra ele nem ferrando Será que esse cara consegue me ver ainda, mano? Não sei Acho que eu me escondi Ah, mas tem Ah, mas tem esse bichinho aqui Chamando atenção, cara É complicado, mano Mas o cara é cagado, hein, mano Pro cara pegar a respiração da lua Só derrotando alguém, mano Meu Deus Ele tá ali, mano Caraca, calma Meu Deus Calma, calma, calma Vou ficar chifitado aqui Ele tá me procurando, mano Meu Deus O céu Ele tá lá, mano Olha Caraca, mano Bom, mas é isso Agora eu vou procurar outro cantinho aqui Pra eu formar Ah, vou ter que falar um pouquinho baixo Porque senão ele vai me escutar, né E, bom Acho que agora ele dominou esse território Infelizmente, né Mas não vai ser difícil achar um outro Até porque Até porque acho que vai ser fácil procurar Nasci Spawna muito o bioma do nada, assim Por exemplo, aquela casa lá Que spawnou aquela hora Foi sem querer, tá Não foi por querer Só pra deixar avisado Foi sem querer que eu te mostrei esse bioma Não foi por querer Mas, mano Pior que nem a gente não tem muito esse bioma Sabe por quê? Não, não, não Calma É que spawna muito lua inferior Superior Irmão Eu tomei risco pra isso, tá Eu duvido muito Mas, beleza É que você tem a respiração da lua, né, amigo Eu tenho Então, amigo Olha a respiração que eu tenho, cara A da água Olha a respiração que eu tenho Eu tenho a respiração da água, mano É, infelizmente sim Opa, deixa eu ver Tá, deu dano Ih, valeu É, ele me derrotou de novo Oi, oi, oi Oi, a gente matou Matou, matou Só que, bom Foi porque eu quis ver as formas dele Ah Você não deu a respiração, não? Não Óbvio que não Tu acha? Caraca, mano Tá falando que foi o melhor início de guerra pra mim, véi Sério? É, eu te ajudo E eu consegui, né Não sei como que tu conseguiu, mas É, eu entrei no mapa e consegui Tranquilo Bom, o Winner Por que eu tô muito forte Você quer fazer uma aliança, tipo Não se atacar só Só pra Ah, bora, né A gente deve ter a mesma respiração É, então A gente tem a respiração da água, então É justo O moleque tá da lua Mano, o cara já tem Três respiração? Mano, então É porque você conseguiu a respiração Por sorte, tá ligado? Ele conseguiu a da lua Por sorte Tipo, tu derrota um Tu derrota um Não sei Acho que eu completei uma missão lá Você completa uma missão É, você consegue uma respiração Aí, tipo Se eu não me engano É, tipo, por sorte Eu acho Tem chance de conseguir alguma Sei lá, da água Acho que é mais fácil Acredito Ele pegou da lua Então Eu não sei Eu acho Acho que sim Eu acho Beleza, tô indo lá também Vou farmar um pouco Porque, bom Não vai lá Porque ele já dominou aquele território Vai lá? É Naquela floresta lá gigante Tá vendo? É, então Ele dominou aquele território Mas se quiser ir também vai Pode ir Aham, tô Tô saindo lá também Qualquer coisa Ou, se tu achar um bioma Ó, já sei Se eu achar um bioma Eu te passo corde Você achar um Ou você me passar corde Beleza? Tranquilo, então Tô indo lá, cara Falou Bom, é Já fiz uma aliança aqui E é isso Agora é procurar um novo bioma Pra eu poder farmar Porque, bom Aquilo ali eu já não vou poder mais